Na frente das casas, sacolas e mais sacolas de lixo amontoadas. Algumas pessoas penduram os sacos nos portões. Uma situação que tem tomado conta da cidade nos últimos dias. Um transtorno, segundo os moradores, que incomoda e muito. Nós pagamos esse direito aí, né, pra ele recolher o lixo, só que não tá sendo recolhido. E o mau cheiro incomoda demais. Tem vezes que a gente senta à noite aqui na porta, não consegue ficar sentada. De mau cheiro, demais mesmo. Tanto vem dali, como vem dali. Dor da gente mesmo, dali, de todo lado. O caos na limpeza pública, que antes era um problema apenas na periferia e nas feiras, se tornou uma situação generalizada, afetando todos os bairros e até o centro da cidade. Segundo os moradores, o serviço de coleta não é realizado há mais de duas semanas. Um reflexo disso você pode ver aqui ao lado do ginásio de esporte João Cambinha. O container da prefeitura transborda e o lixo já toma conta de parte da rua. Tá com duas semanas que não passa o carro do lixo aqui. Vocês estão vendo o lixeiro aí. Um podridão que ninguém aguenta tá dentro de casa. A porta da minha casa, como é que tá? E é de todos os vizinhos, de todos os lugares aqui nessa rua. Na rua do Mercado Municipal, o cenário é o mesmo. Com a ausência do serviço, alguns moradores jogam o lixo no canteiro da via principal do bairro. Além do mau cheiro, a presença de animais que se alimentam do lixo doméstico incomoda quem mora por aqui. Isso tem atrapalhado muito a nossa saúde. De que forma? Ah, o mau cheiro que é demais. A gente nem suporta até os urubus vêm e assentam aí. Esta aposentada conta que para tentar diminuir o problema, alguns moradores pagaram o dono desta caçamba para recolher o lixo. Como é que tá a situação aqui? Tá péssimo. Péssimo. Todo mundo aqui. Pessoa pagando gente para carregar o lixo.